Programa da Mira está no ar, é! E aí, tá gostando da receitinha? Daqui a pouco a gente acaba, tá bom? Agora tem quadro novo, porque ó, tudo que tá rolando aí na internet, as principais fofocas, babados, a gente vai comentar aqui, porque ó, caiu aqui, a gente comenta. E o nosso querido reporteiro, Rodrigo Vasconcelos, está aqui. E aí, boa noite, tudo bem? Minha dupla, eu tô e você, Rô? Também, também, boa noite pessoal de casa, tudo certo aí com vocês? Ai, programa novo, a gente tá de noite. Sim, gostou do horário. Você já acostumou? Ainda não, tô aí perdido ainda, tô no processo ainda de acostumar, porque é uma mudança bem drástica. Aproveitando, né, Rô, que a gente tá junto aqui, você de casa pode mandar também a notícia que você acha que é legal pra gente comentar, né? Sim, se você ficou sabendo de algum babado aí, manda pra gente. Por favor. Com certeza. E a gente vai começar falando deles. Nossa, da família real. Da família real, porque virou... Meu Deus. Um caso, né? Isso, isso. Vocês estão sabendo? Essa foto aí, ó, causou muita polêmica também. É, mas ela é bonita, né? É. Vamos, vamos falar a verdade, né? Ela é. Oh, mulher perfeita, gente. E deu sorte também, né? O que aconteceu foi que tá todo mundo falando dela, né, da nossa querida princesa, né? A princesa Kate. Por quê? Toda essa história aí começou porque ela se afastou, né? Rô, das redes sociais, da vida pública. Não apareceu mais. Porque ela fez uma cirurgia abdominal que também não se sabe porquê agora no começo do ano. Isso. Certo? Certo. E aí ela, ó... Desapareceu. Não apareceu mais nenhum lugar. Desapareceu. Aí o pessoal começou a comentar o quê? Que ela morreu, que ela isso, que ela aquilo. Que ela tinha transtorno alimentar, que ela fez cirurgia plástica na bunda, que, enfim, inventaram mil teorias. Não, né? Ela é uma princesa. Mas ela não posta? Não. Não postou nunca nem de maiô? Não, ela sempre posta, sempre muito bem discreta. As fotos dela são todas posadas, então é feito por fotógrafos profissionais da realeza. Mais, exclusivos da realeza. Exatamente. Mas daí tudo piorou, gente, porque essa foto aqui, depois de muito tempo, vazou na internet, né? Foi postada. E acharam, acharam não, viram que essa foto tinha alguma edição, né? Tinha pequenas edições. Aí que aumentou mais ainda o burburinho de que alguma coisa tinha acontecido com a princesa Kate. Tipo, ela morreu. Morreu. E fez essa foto aí só pra fingir que tava bem escuro. Fingir que tava viva, exato. Porque essa foto, se eu não me engano, foi em comemoração ao Dia das Mães lá. Hum. Do país deles. E aí postaram. Mas só que aí especialista pegaram, viu que tinha edição na mão, não sei o quê. E aí falou, Kate morreu e postaram só pra fingir que ela tava aí. Mas tem uma teoria de que a família real é reptiliana. Você já ouviu isso? Eu não. O que é reptiliano? Reptiliana é uma espécie de ET. Uma espécie de ET? É uma raça de ET. No bom tempo fazer, né? Meu, sério, procura isso na internet. Você acha que é? Eu acho, tem vários... Ah, claro que não. Ué, Betinha viveu um milhão de anos. Não, a Betinha é Betinha. Ela viveu. Gente, ela é rica, ela se cuidou. Ela era uma reptiliana, gente. Ela era um jacaré. Ah, pelo amor de Deus. É porque os reptilianos parecem jacarés. Por isso que é reptiliano. Reptilianos, é. Uma raça de repte. Não, enquanto você tá falando, eu tô olhando a foto das crianças ali. Tava pensando, se as crianças nunca comeram, né? Um queijo com goiabada, né? Nunca lamberam, nunca lamberam. Não, nunca comeram terra. Terra, nunca lamberam chão de terra. Nunca tomaram banho na bacia de Lox. Não, jamais, jamais. Olha que cara de felizes. E o que você acha que aconteceu com a princesa? Gente. Ah, eu acho que ela só tá um pouco mais na dela. Será que não? Acho que não, porque ela não cumpriu mais a agenda, sumiu. Sumiu mesmo? Sumiu. E ela falou que, por redes sociais, ela falou que ela tinha editado aquela foto. É bonita, né? Bonita. É bonita. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos pra saber o que aconteceu com a Kate. Porque não ia, não ia. Ah, não, ia, né, Rô? Será? Ou você acha que ela é reptiliana e os répteis reptilianos... É, tá trocando de pele. Vão direto. Não, ela tá trocando de pele. Tá trocando de pele? É, reptiliano. É, repteis geralmente tocam de pele. Entendi. Entendeu? Entendi, idiota. Você ia falar só comigo que sou grosso. Não! Sabe quando você é reptiliano? Troca de pele, animal. Vamos pra próxima notícia que agora eu fiquei nervosa. Ó! Esse casalzão, que bonito. Pelo amor de Deus, hein? Você ia? Nos dois. Nos dois, fácil. Tranquilamente. Fácil. Tranquilamente. Olha lá. Que gracinha, né? É, pois é. Ana Hickman e Edu Guedes assumiram o namoro aí, né? Meu, o outro lado deve estar... Lembrando que eles já trabalharam junto há muitos anos. Há muitos anos, né? Adorei ver isso. E eles são amigos há mais de 20 anos. Então! Há mais de 20 anos. O povo é maldoso, né? Sim, a internet, né? A internet é maldoso. Tá acabando com tudo. Tá acabando, falando que eles já tinham caso. Você acha que eles tinham caso? Como é que a gente vai saber, gente? Não tem como saber. Mas se ela teve um caso com ele, bem feito pra aquele ex dela. Ai, bem feito mesmo. Foi uma galha merecida. Foi. Porque o cara era um escroto. Não, e porque agora a gente... Eu posso falar isso? Pode. Ele era um escroto. Mereceu o chifre que levou. Eu também acho. Também acho. Batia nela, velho. É, não. Agredia ela fisicamente. Agora, será que ele soube do caso antes e terminou e deu a baixaria lá que aconteceu por causa disso? Não, acho que não. O cara fazia tortura com ela há muito tempo. Fazia pressão psicológica. Mas será que não foi o ponto final, sabe? A coisa assim, tipo, explodiu, ele descobriu o caso, meteu a mão na cara dela? Acho que não. Já que ele era o sujento. Não, senão ele já teria ido pra mídia com essa história. É... Ele ia usar contra ela. Ele ia usar contra ela. É, eu não tinha pensado nisso. Mas agora tem o outro lado da história. Se eles não tiveram nenhum caso até hoje e o Edu Guedes esperou até hoje, esse cara é guerreiro. Esse cara é guerreiro. Se ele ficou esperando ela esse tempo todo, olha, parabéns, Edu Guedes. Eu acho, minha opinião, eles já eram amigos, então assim, já tinha uma certa intimidade, aí passou por essa situação, aí ela tava triste, abalada, né? Toda a mídia em cima da cabeça dela, aí ele foi lá dar um conselho. Foi lá fazer um... Foi dar um conselho. Um conselho de 18 centímetros. Foi lá botar um... Foi lá dar um conselho pra ela. Será 18? Não, não sei, eu chutei. Ele foi, não, gente, ele foi dar um ombro amigo. Ombro amigo. A gente conhece o ombro amigo. Ai, que bom! Seja como for, o negócio tá certo. Agora tá bonito. Não, e agora é bom, ele parece ser gente boa. Parece, né? Ela merece, ela merece. Eu nunca gostei dele. Sim, sim, também não. Por isso que a gente nem botou foto dele aqui, é pra não dar e bota pipalco pra ele. Mas ela merece um cara bacana, um cara de gente boa. Ó o sorriso, os dois. Ó o sorriso. Ó o sorriso.